Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui pra vocês um tutorial de como estar completando o easter egg principal do mapa Shaolin Shuffle Para isso, primeiramente você precisa ter o mapa todo aberto e teu poder chi equipado Para estar abrindo o mapa, terá o link na descrição deste vídeo ensinando Para estar pegando o poder chi, você vai estar chegando na round 5 e está falando com a Pan Assim que você falar com ela, irá liberar os jarros e você poderá estar pegando o poder Eu recomendo que você pegue os poderes da cobra e do tigre, pois são muito bons e ele ajuda muito no easter egg Com o poder chi equipado, chegue no ranking 1 para estar abrindo a Shuriken Com a Shuriken liberada, simplesmente vá e fale com a Pan Assim que você falar com a Pan, estará spawnando umas gaiolas com um rato dentro do mapa Simplesmente atire a Shuriken na gaiola para estar fazendo o rato sair e estar andando no mapa Com o rato andando no mapa, simplesmente fique seguindo ele e ele estará entrando em algumas gaiolas Simplesmente jogue a Shuriken novamente para estar fazendo sair Você precisa estar fazendo isso algumas vezes, siga o rato, joga a Shuriken na gaiola para estar andando novamente Depois de um tempo, depois de algumas gaiolas, você estará explodindo a gaiola e estará surgindo este círculo amarelo no chão Para essa etapa, você precisa estar com o teu poder chi no tier 2, para isso mate 25 zumbis com a Shuriken Com o tier 2 equipado, tudo o que você precisa fazer é estar matando zumbis dentro do círculo com o teu poder do tier 2 Que seria o botão L1 Assim que você estar matando zumbis dentro do círculo, ele estará sumindo e estará spawnando uns ninjas Simplesmente mate os ninjas Assim que você matar os ninjas, você saberá que matou Simplesmente volte para onde estava o círculo e estará esta chave Para a próxima etapa, simplesmente vá para a área externa do metrô, de onde fica o cinema E será descendo esta escada e esteja apertando o quadrado neste armário para estar abrindo ele Para o próximo passo, você precisa estar atirando em símbolos japoneses que estão espalhados pelo mapa O primeiro símbolo se encontra ali na área principal do dojo, bem nesta parede Atire no primeiro símbolo e assim que você atirar, você irá escutar este som Feito isso, vá para a balada, no banheiro, vocês estão vendo o caminho de fundo E esteja atirando na segunda letra Depois se dirija para ali a estátua do leão, perto do porco novo E esteja virando para a direita E esteja atirando no primeiro símbolo E depois no segundo símbolo Feito isso, você irá escutar este som Após escutar este som, vá para a área principal novamente na frente do dojo E você verá este símbolo de rato E esteja apertando o quadrado para estar chamando o rei rato Após matar o rei rato, ele irá dropar este olho Simplesmente pegue o olho e vá falar com a pan para estar dando início a próxima etapa Nesta próxima etapa, você precisa estar atirando em uns símbolos de rato Você precisa ir atirando necessariamente em seis símbolos de rato Espalhado por treze localizações E aqui são estas localizações No dojo Nesta janela ao lado do dojo Nesta janela no telhado Nesta caixa d'água Desculpa Do lado da parede Nesta roupa no varal passando pelo leão Atrás deste balcão Do lado deste cartaz Nesta caixa d'água no telhado do lado do speedcola Neste cano Do lado deste carro de polícia E atrás desta caixa de som No subterrâneo Do lado de onde você nasce E na frente do perk Bangs, bangs Você precisa estar atirando em seis desses alvos Em seis desses De três localizações Um por vez Por exemplo Se você atirou Ali no telhado Você tem que estar olhando todos estes doze Que foi menos um Estar achando o próximo Atira no próximo Procura tudo de novo Nasce um por vez Após completar este passo Você precisa estar indo Procurar o telefone que vai estar tocando O telefone pode estar do lado que você nasce Ou lá do lado do bangsbang Em uma das duas pontas do metrô Assim que você entender o telefone Irá começar um código morse Que é padrão Mas você tem que adivinhar De um jeito muito simples Eu vou estar explicando Esse tititi é ponto E o ti maiorzinho Seria o traço Esse código é quatro Na minha gameplay Foi quatro, dois, zero Na tela eu vou estar colocando aí agora As informações do um ao zero Apenas esteja prestando atenção No bip Colocando na sua cabeça Quatro, dois, zero A cada cinco bips É um número São quinze bips Formando três números E como eu disse São números padrões Pode ser 281 596 402 818 407 713 Descobrindo o código morse Você precisa estar procurando Uns pôster Que estão espalhados Pelo mapa São um total de seis pôsters Como eu disse São seis códigos morse O primeiro pôster Se encontra no subsolo Onde você nasce O segundo Se encontra do lado do dojo No telhado No telhado Na frente do Porc Velocista No beco Na frente do Bomberstoppers Uma observaçãozinha rápida É que nunca vai ser O mesmo número No mesmo cartaz Os cartazes são fixos Mas os números Embaixo deles São aleatórios Num terraço Um outro terraço Na frente do speedcola E no subterrâneo Na linha do trem Que passa Após achar o seu cartaz Simplesmente Pegue ele E sairá se dirigindo Para o telhado Do speedcola Na frente desse holoforte Aperte o quadrado Para estar colocando Cartaz E fazendo um X Na janela Simplesmente Destrua a janela Com qualquer explosivo Para estar fazendo Nascer uns ninjas Simplesmente Mate os ninjas Para estar iniciando A segunda etapa Mais difícil Do easter egg Que é a parte Das letras Você saberá Que matou Todos os ninjas Pois irá Spawnar letras Nesta parede Este passo Pode ser considerado Muito difícil Mas na verdade Ele é muito fácil Se você compreender Como vocês estão vendo De fundo As localizações Neste passo Irá ficar Umas letras Com símbolos Vermelho Com os desenhos No meio Cada símbolo Desse Representa Uma letra Do alfabeto Tudo que você Precisa fazer É estar atirando Nestes símbolos Para estar formando Uma palavra A palavra É aleatória Mas tem relação Com os zombies Por exemplo Na parede ali Estava a letra O Ou seja A palavra Pode ser Obelisk Então Tudo que você Precisa fazer É descobrir É descobrir Qual palavra Que é E estar Escrevendo Ela Para descobrir Qual símbolo Cada letra Significa De fundo No vídeo Eu vou estar Colocando Uma foto Com a letra Que cada símbolo Representa E também Um desenho Meu bosta Que eu fiz Para estar Ajudando Um pouco Mais Ou seja Você sabendo O que cada Qual letra Cada símbolo Significa É só Você descobrir Qual palavra Você tem Que formar Na descrição Deste vídeo Eu vou estar Colocando Todas as Palavras Já descobertas Mas vamos Aqui de novo Na explicação Por exemplo Se a palavra Se a letra Inicial Focar Você pode Estar formando A palavra Katana Ou Kevin Smith Por exemplo Mas qual palavra Você formar Simples Olhe o símbolo E veja Se ele tem Alguma vogal Por exemplo Se tiver A letra A É Katana Se tiver A letra E É Kevin Smith Simplesmente Vê o desenho E vê Qual letra Ele representa E simplesmente Forma a palavra Se tiver Por exemplo São seis Então são seis Desenhos Se nesses seis Desenhos Só tiver A letra E A palavra É Kevin Smith Então atire Na letra E Irá dropar Novos Ícones Novos Desenhos Mostrando Letras Novamente Novas letras Procure A letra V Atire Na letra V Procure Letra I E assim Vai Tudo que você Precisa fazer É estar Formando A palavra Assim que você Formar A palavra Você irá Escutar Um som De gongo E tudo que você Precisa fazer É estar Indo Para Em cima Do prédio Aí Para onde fica O velocista E o perky E estar Chamando O rato Novamente Para estar Lutando Contra Ele Simplesmente Mate O rato Para estar Pegando O seu Cérebro Após Pegar O cérebro Vá E fale Com a pan Assim Que você Falar Com ela Irá Aparecer Um Borda De queimado Ali No cantinho Como vocês Estão Vendo De fundo Tudo Tudo O que você Estar Fazendo É estar Passando Três Rounds Assim Você Passar Três Rounds O filme Irá Dar Um Erro E Você Será Teletransportado Para A Frente Do Dojo Nesta Parte Você Não Pode Sair Desta Área De Frente Do Dojo Pois Estará Pegando Fogo E Você Pode Morrer Igual Aconteceu Comigo Ou Seja Simplesmente Mate Todos Os inimigos Aí Para Estar Nascendo A Catraca Simplesmente Pegue A Catraca Se Dirija Para Aí Embaixo No Próprio Respaw E Instale A Catraca Assim Que Você Instalar A Catraca Você Será Ganhar Um Troféu Então Você Precisa Estar Subindo Nesta Parte Neste Andame Estar Atirando Nesta Janela Estará Nascendo Este Portal Embaixo De Você Simplesmente Mate Zumbis De Qualquer Jeito Várias Vezes Irá Matar Irá Assumir E Simplesmente Procure As Localizações Possíveis Para Aparecer Este Círculo São Aí Embaixo Do Próprio Coiso Dentro Da Boate Na Fonte Na Frente Do Leão No Telhado Onde Você Feito Rato A Segunda Vez E No Sub Sola Onde Você Nasce Você Saberá Que Matou Todos Os Zumbis Em Todos Os Círculos Pois Será Fazer Um Barulho De Gongo Após Fazer Isso Se Dirija Para A Discoteca E Esteja Apertando Quadrado Na Mesa Do DJ Para Estar Dropando O Zumbi Com O Globo Em Cima Tudo Que Você Precisa Saber Fazer Estar Matando O Zumbi É Mas Estar Matando O Zumbi Com O Globo Para O Globo Estar Passando Para Outra Para Outro Zumbi Para Isso Mate O Zumbi Com Globo Na Cabeça Quando Tiver Outro Zumbi Na Pista De Dança Se O Zumbi Estiver Longe Da Pista De Dança Não Conta Ou Seja Rode Passe Por Cima Mate Zumbi Com Globo O Globo Passar Para Outro Zumbi Caso Você Fracasse Você Simplesmente Precisa Esperar Um Pouquinho Para Estar Nascendo Outro Zumbi Com Globo Na Cabeça Você Precisa Estar Fazendo Isso Após Fazer O Sound Gong Terminar Este Passo Simplesmente Vá Para A Frente Do Cinema Do Pekka Punch E Seja Apertando Quadrado No Chão Para Estar Lutando Pela Terceira E Última Vez Com Rato Antes Da Boss Fight Final Simplesmente Após Matar O Rato Ele Vai Dropar O Coração Dele Esse Coração Usa Uma Granada Usa Local Forte E Recomendo Muito O Uso Dele Após Pegar O Coração Do Rato Você Já Está Um Passo Para Boss Fight Final Para Isso Quando Estiver Pronto Simplesmente Vá E Fale Com A Pan Após Falar Com A Pan Se Dirija Para O Esgoto Lá Embaixo Lá Esgoto Lá Na Círculo E Você I Começar A Boss Battle Final Nessa Boss Battle Etapas Assim Que Você Começar Você Precisa Estar Matando O Bicho Dar Dano Nele Só Isso Assim Que Ele Sair Ira Surgir Os Três Itens Que Você Pegou O Olho O Cérebro E O Coração Vamos Você Pode Fazer Qualquer Um Em Qualquer Ordem Então Vamos Começar Pelo Olho Assim Que Você Pegar O Olho Você Precisa Estar Indo Escolha Com Olho O Próprio Olho Irá Ficar Soltando O Sonar Simplesmente Assim Que Ele Soltar Um Sonar Ele Ira Revelar Um Salvo Brilhante No Teto Da Área Simplesmente Mate Mate Simplesmente Destrua Estes Itens Para Poder Estar Prosseguindo Simplesmente Quebre Tudo Caso Você Aperte O L1 Para Estar Usando Seu Próprio Sonar Do Olho Que Você Pegou Na Primeira Etapa Lá Não Irá Funcionar Ou seja Só Destrua Os Alvos Quando O Próprio Olho No Meio Do Mapa Soltar O Sonar Após Você Estar Destruindo Todos Esses Alvos Espalhados Aí Ele Dropar O Máximo De Munição E O Rato Irá Descer Novamente Só Que Nesta Segunda Vez Que O Ninjas Com O Atrap Ligado Simplesmente Atire No Rato E Assim Que Você Espantar O Rato Pela Segunda Vez Você Poderá Escolher De Novo Entre O Coração E O Cérebro Escolhendo Cérebro Você Novamente Ative No Centro A Sua Escolha E Dropar Um Cérebro Nesta Parte Eu Não Faço Ideia O Easter Egg Eu Não Sei O Que Fazer Simplesmente Irá Ver Os Zumbis Com Os Olhos Azus Para Este Cérebro E O Rato Irá Aparecer E Matar Eles Então Creio Eu Que Você Simplesmente Precisa Estar Atirando No Rato Impedindo Que Ele Mate Os Zumbis De Olho Azul Depois De Atire No Rato Novamente Esteja Matando Ele Pela Penúltima Vez Após Matar Ele Irá Surgir Novamente O Coração Pois É O Último Item Que Falta Então Bora Lá Pegando O Coração Confirme Sua Escolha Irá Aparecer Um As Gosmas Um Ácido Em Volta Do Mapa Descendo Por Esse Cano Tudo Que Você Precisa Fazer Neste Passo É Estar Simplesmente Matando Um Único Zumbi Em Cada Poça De Ácido Que Está Espalhado Pelo Mapa Tome Cuidado Pois O Ácido Mata Para Isso Para Não Morrer Esteja Entrando Dentro Desses Túneos Que Tem Dentro Desses Cânion Entravel Em Volta Do Coisa Tipo Esse Passo Pode Ser Considerado Fácil E Difícil Depende Como Você Vai Fazê-lo Mas De Uma Forma Geral Simplesmente Ande Em Círculos Mate Um Zumbi Em Cima Do Ácido Você Não Pode Estar Demorando Muito Tempo Para Matar O Zumbi Senão O Ácido Volta De Novo Você Tomar Na Gameplay De Fundo Não Tem Segredo Só Simplesmente Fique Rodando Em Cima Do Ácido E Seja Matando O Bicho Pare Um Poco Longe Para Poder Recuperar A Vida E Não Morrer Para Ele Completando Este Passo O Boss Descer Pela Última Vez Simplesmente Mate O Boss Irá Começar A Curticine Final Assim Que Acabar Curticine Final Simplesmente Pegue A Chave Das Almas E Pronto Você Já Estará Com O Easter Egg Completo Uma Coisa Se Destacar Nessa Boss Battle É Que Se Você Quebrar A Caixa Usando Modo X Você Ira Ganhar Perks Sim Existe Perks Nessa Boss Battle São Três Perks Depois Que Você Pega Um Perk Demora Um Tempo Para Nascer Outro Ou Seja Caso Você Caia Não Se Preocupe Pois Tem Muita Chance De Está Vindo Um Jagernog Para Estar Lhe Auxiliando E É Isso Se Você Gostou Do Vídeo Ou Ele Te Ajudou De Alguma Forma Deixou Um Gostei Para Estar Me Ajudando Pois Dá Trabalho De Editar Pois Eu Edito Pelo Share Factor Do PS4 E Ele Tem As Suas Limitações Se Você Não Inscrito Do Canal Se Inscreve Para Não Perder Os Próximos Vídeos E Se Deixou Deixou Deixou